A gente está sendo presigado que a nossa especialização, a gente atende, tá? Então, aqui é o exame mais simples, né? Onde a gente escuta... As mucosas que vêm do olho, da boca... Ah, isso! Poupação abdominal, tá? Poupação dos índios com lodos, ali indica alguma coisa pra gente também, se estiver infartado, porque a gente fala aumentado de tamanho, né? E a temperatura, a definição de temperatura também. Eu sei que incomoda um pouco, eles nos mostram muito, mas é importante também no diagnóstico, tá? Sim, e é a maneira certa de você sentir o cachorro também, né? Por isso que tem importância, as pessoas trazerem o animal aqui na clínica pra uma consulta, né? Às vezes, muita gente liga pro telefone e não dá pra identificar. Ah, o cachorro tá assim, tá assado, então, enfim, tá? Então, nós olhando, olhando e palpando o cachorro, já ajuda 50% do nosso trabalho, com toda certeza, tá? Então, o exame clínico, ele é essencial pra ajudar a gente a tirar o diagnóstico que precisa. Ah, e além do exame clínico, como a doutora Ana falou, a anamnese. O que é a anamnese? É o ato da gente conversar com o proprietário. Nós falamos, nós somos os médicos como se fosse pediátrico. Nosso paciente não fala pra gente, mas os tutores sim, né? Então, ó, ele comeu hoje, ele comido aqui, ele não vai falar isso pra gente, né? Então, quem tem que falar isso é o próprio proprietário do animal, o doutor, né? Então, eles falam isso pra gente também, ajuda bastante no diagnóstico, né? A gente quer, pra achar o que tá acontecendo com o animal, o que você quer pra cabeça, né? O doutor falou pra gente ali na mesa e também no exame físico ali, a gente vai encaixando as peças pra descobrir o que realmente o animal tem. Se for preciso, a gente faz outros exames, exames de sangue, exames de mágica, AIO-X, exames de som, tudo o que for pra complementar pra gente poder chegar com o diagnóstico e entrar com o tratamento correto. Exatamente. Bom, Bro, a fecha principal da doutora da Tóquio era a coceira, né? E ela tava se coçando muito e isso tava deixando tanto ela estressada como a doutora também, né? Então, ela passou aqui em consulta e foi identificada que ela tava com o público a rapar. E isso é um grande problema pros animais, né? Aqui em Ibiúna, doutor, acontece muito? Bastante. Não só em Ibiúna. Lógico que em Ibiúna a tendência é maior porque tem uma área rural grande, né? Onde tem cavalo, vaga, então o animal fica mais solto no sítio. Então, com certeza, esse tipo de problema aqui em Ibiúna, ela pode transmitir vários tipos de doenças, como o carrapato também, né? Como anemia, estresse, alergia, que é uma das coisas que mais acontece, né? Porque eles têm a saliva da curva e do carrapato tem um anticoagulante. Então, isso gera um processo inflamatório tremendo na pele, né, Bruno? Não só isso, como também a doença do carrapato, que é o que mais sejam os animais aí, tá? Como a doença hermigiose, a babesiosa e também a anaplasma, que são as doenças do carrapato. As varinhas saltadas não são todos os carrapatos que passam, são carrapatos que estão, que estão doentes, que vão passar para o animal. Então, se um carrapato doente subiu, o cachorro me picou, pode transmitir a doença. Então, o cachorro, ele tem uma perda de rata, perda de apetite, ele fica muito prostrado, o cachorro fica muito quietinho, muito tristinho, desanimado, febre. Então, esses são alguns dos sintomas, existem outros, mas esses são os mais comuns que a gente encontra. Sangra índio, causa anemia. Então, a doença é muito grave, então, né? Então, a gente fala que tanto a curva como o carrapato, nós temos que ficar de olho e fazer uma prevenção, porque são bichinhos muito pequenos, mas que podem causar estragos muito grandes. Então, a curva, ela pode causar doenças muito mais no gato, tanto se a curva tem o gato, como se o gato ingere a curva, pode causar uma regrinose. Então, a gente fala que a prevenção, ela é extremamente importante contra esses caras. E essa época de calor, é o que mais infesta o eles, sabe? Nesse final de ano, calor, eles adoram isso, né? Porque eu sempre falo assim com os pacientes, né, com os trutores, quer dizer, com os trutores, que o animal é como se fosse um hotel e uma lanchonete para as cúbios carrafatos. Então, eles se alimentam, cruzam, né, e depois ficam em um ambiente solto ali, né? Eles vêm para o animal para se popular e para se alimentar, tá? Então, sempre orientam os trutores o quê? Tratar o animal e também tratar o ambiente. É importantíssimo tratar o ambiente. Então, não é só dar um banho, achou que te errou, não. Não, 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 tem que... Além de banho terapêutico, existe no mercado aí, pet, bastante medicações, tá? E um dia a gente pode falar também da dica do veterinário, quais são o que a gente pode recitar, o que a gente pode indicar, tá? E também no local também, tanto dentro de casa como fora. Eu sempre falo que para cada curva que você acha um animal, existe 10 no ambiente, tá? É mais ou menos essa a conta aí, né? E além que as curvas, elas voltam a impudir em torno de 40 óculos e carrapato 400. Então, é muita coisa, tá? Meu Deus! A frustração é realmente grande, como o Fernando falou. Não adianta a gente só tratar do animal, tirar todas as curvas e carrapato deles e não tratar o ambiente. Não vai adiantar. Então, a gente precisa fazer o tratamento dos dois. Tanto do animal como do ambiente. Ah, legal, legal, legal. Bem, doutora. Jóia. Doutora, após conhecer a clínica de vocês, como que eu faço para entrar em contato com vocês? Nós temos a rede social do Instagram, que é arrobaemivete. Lá nós publicamos algumas dicas do veterinário, algumas doenças. Nós publicamos também alguns casos clínicos, tá? Nós temos também o telefone fixo da clínica, que é o DDD 15 3042 1248. Caso não consiga falar com a gente por telefone, pode estar mandando no WhatsApp ou ligando também no celular da clínica, que é o DDD 15 também, 997992144. 997? 992144. Legal, legal. Então, mandou um WhatsApp também e vocês estão retornando. Nós respondemos. Se precisar, pode ligar também no celular. A gente sempre vai responder. Legal. Obrigado, doutora. Nós da Ibivete desejamos a todos um feliz Natal, um bom ano. Que esse ano de 2021 seja próspero e bem melhor do que o ano de 2020 para todos. E venham os visitantes. Que esse ano de 2021 seja próspero e bem melhor do que o ano de 2020 para todos.